Olá, galerinha! Sejam bem-vindos ao canal Recanto do Historiador. Desde já, peço para vocês se inscreverem no meu canal, participem da promoção de São João, que vai sortear um pendrive de 32GB da Kingston no dia 25 de julho. Curtam os vídeos, deixem seus likes, comentários e fiquem à vontade para compartilhar os vídeos. O tema que será problematizado hoje é a frase polêmica do prefeito de Itabuna. Morra quem morrer, vou reabrir o comércio. Bem, gente, o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, diz Morra quem morrer! No dia 9 de julho, vou reabrir o comércio. A partir dessa declaração, é possível perceber que a vida humana ficou em segundo plano. O que realmente importa é a reabertura do comércio, ou seja, a prioridade são os interesses dos empresários. Convém destacar que Fernando Gomes tem 81 anos e ainda se encontra na vida política. O prefeito manifestou a declaração polêmica Morra quem morrer! Vou reabrir o comércio. No dia 1º de julho, bem num dia que Itabuna chegou a 2.863 casos confirmados da Covid-19 e 72 mortes. Na verdade, a pandemia do coronavírus se agravou na cidade de Itabuna. Enquanto isso, o prefeito estava pensando na reabertura do comércio. De fato, é um absurdo, diante da gravidade, ver essa iniciativa. Bem, gente, podemos perceber que o prefeito de Itabuna monopolizou o poder municipal. Na verdade, não vivemos mais a era do coronelismo e muito menos do curral eleitoral. Ele já está no poder há cinco mandatos. Há um bom tempo. Há muito tempo. Agora, eu me pergunto. Nosso país é composto para uma grande população tantas mentes pensantes qualificadas para exercer inúmeras funções. No entanto, o brasileiro mantém sempre o mesmo indivíduo no poder. Insiste nessa perspectiva. Sendo que tem outras opções. Não podemos manter um poder sempre o mesmo indivíduo. Devemos dar oportunidade a outras pessoas. A pessoas que têm um bom trabalho para fazer. Têm bons projetos. Agora, vamos pensar aqui, gente. na hora quando chegamos aos 60 anos de idade ou até menos vamos procurar um emprego não encontramos mais chance no mercado de trabalho. Não temos mais. Somos excluídos perversamente pelo mercado de trabalho. Agora, o eleitor faz questão de eleger inúmeras vezes o político. O que é injusto? Um político ainda de 81 anos. Agora, vai você buscar um trabalho no mercado de trabalho aí se você encontra com 81 anos? É óbvio que você não vai ter oportunidade. de fato, gente. O mercado de trabalho infelizmente não dá chances para pessoas a partir dos 60 anos de idade. Já fica mais difícil conseguir uma oportunidade. Mas no Brasil existe uma classe que dá chance para as pessoas idosas. a única profissão que exige muita responsabilidade. Ou seja, somente o eleitor dá oportunidades para pessoas idosas e ainda acima da idade que poderia estar descansando, curtindo a vida, curtindo os seus últimos dias de vida. No entanto, ainda continua no poder mamando nas tetas da vaca. É um absurdo, viu? Que realidade dura ver isso no nosso país. Inclusive, na Câmara e no Senado existe muitos políticos idosos de 80 anos com 8 mandatos ou mais. isso é inadmissível. É surpreendente. Vamos romper com essa perspectiva meu povo brasileiro. Vamos romper! Bem, gente, eu fico indignado com a situação dessas. Vamos pensar comigo. Um político que já teve vários mandatos e com essa idade do prefeito de Itabuna já está aposentado. Ou seja, ele ganha o salário robusto da aposentadoria mais o salário de prefeito. A função, no caso, é só acumular capital. Enquanto a maioria da população brasileira vem sofrendo na pobreza, muitos na miséria, enquanto uma minoria vem mamando gostoso nas tetas da vaca. E o eleitor só ajudando, ajudando a aumentar as desigualdades sociais. sociais. E depois vem reclamar da vida. Vem reclamar que não tem emprego, que não tem oportunidades. Mas a questão é, ele não soube utilizar o seu voto. O seu voto é a sua arma. É a sua arma para enfrentar as desigualdades sociais, a concentração de poder, a concentração de capital. Então, vamos usar o voto com sabedoria, com consciência e vamos tirar essa ideia de manter sempre a mesma perspectiva no governo. bem, gente, considero que a Constituição deveria estabelecer o limite de dois mandatos políticos no poder executivo e legislativo. Na verdade, essa medida é fundamental para romper com a acomodação dos políticos e para não agravar os vícios da corrupção. Mas por que os políticos não discutem e nem aprovam essa medida? Porque, na verdade, não é interessante para os interesses deles limitar o número de candidaturas. Convém destacar que nos Estados Unidos o número de candidaturas é limitado em dois mandatos no poder executivo, ou seja, para presidente. Então, gente, vamos limitar por conta própria o número de candidaturas de nossos representantes. Vamos buscar novas ideias, novos projetos e daí estaremos contribuindo para a evolução de nossa sociedade, de nossa comunidade, de nosso país. Vamos construir um Brasil melhor para todos. Bem, gente, na hora de utilizar seu voto, pense bem, analise, reflita e busque conhecer seu candidato profundamente, seu passado, seu passado, seus ideais, seu projeto de governo para não ocorrer o mesmo erro de 2018 que estamos vendo no momento. O governo de Bolsonaro, um governo autoritário, preconceituoso, que visa somente os empresários e a burguesia e os pobres são renegados, o meio ambiente é desvalorizado, a educação é precarizada, o Brasil está esquecido, a classe pobre está renegada, gente. Pense bem antes de tomar uma atitude precipitada e fazer uma besteira. de fato, a vida humana vem sempre em primeiro lugar. Podemos perceber que os governantes não fizeram a contenção do vírus logo no início, daí a situação se agravou. Agora estamos pagando o preço pelas irresponsabilidades de nossos governantes. Que absurdo, viu? É lamentável ver isso em nosso país. Bem, gente, o dia 9 chegou e o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, cumpriu o que havia afirmado, reabriu o comércio. Diante de um cenário pior ainda, agora com 90 mortes, os leitos de UTI já chegaram a 100% de ocupação. Que absurdo, viu? E mesmo assim, o prefeito prevaleceu com sua insistência de reabrir as atividades comerciais. Ou seja, o que importa é o comércio. a vida tanto faz. Esse é o Brasil que vivemos, viu? Lamentável, inadmissível isso. É isso aí, pessoal! Se inscreva no meu canal e participem automaticamente da promoção de São João que vai sortear um pendrive de 32 gigas da Kingston no dia 25 de julho. Curtam os vídeos, deixem seus likes, comentários e fiquem à vontade para compartilhar os vídeos. Desde já, muito obrigado, conto com a participação de todos. É isso aí, pessoal! Tchau!